Saúdo você com alegria, meu irmão, minha irmã, com Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora grávida, nesses nove meses que estamos percorrendo juntos, nesse itinerário tão belo de fé, de esperança, de amor, com o verbo encarnado no ventre de Nossa Mãe Santíssima. Que possamos muito aprender com Maria nessa especial oração que nós fazemos. Vamos juntos invocar a Trindade Santíssima sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos o Espírito Santo do Senhor com muita fé. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E Maria disse, Minha alma glorifica ao Senhor. Lucas 1, 46 Eu então cantei a alegria em reconhecer que Deus estendeu a mão em nosso favor. Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Enumere os benefícios de Deus em sua vida e você verá que nunca caminhou sem a providência divina. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até o poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora Grávida, Rainha do céu e da terra, Mãe Nossa, Mãe da esperança, Mãe do Verbo encarnado, desça sobre você suas necessidades, intenções, intercessões, a bênção de Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe sempre com Maria, Nossa Mãezinha. Que Nossa Senhora Grávida seja inspiração para todos nós, sendo sempre mais fiéis ao Senhor. Obrigado por se inscrever e se não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Lembre-se aí de curtir o vídeo, sim, compartilhá-lo com outras pessoas, tá bom? Agradeço também os comentários, coloque também aí as suas intenções nos comentários para que rezemos por você. Compartilhe mesmo. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Fique em paz. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado. Amém. A CIDADE NO BRASIL